A carreta, carregada de fertilizante com placas de biaçá no Rio Grande do Sul, ficou totalmente destruída com o choque. O motorista Delvida Silva, de 34 anos, natural de Lagoa Vermelha, também no Rio Grande do Sul, morreu na hora. Segundo a polícia, a carreta, que fazia o sentido acesso ao centro de Hervaldo Oeste, destruiu a proteção da ponte, que é em curva, e voou por aproximadamente 40 metros até bater no barranco. O corpo já foi do condutor, foi encontrado já sem vida, foram tentados os primeiros socorros, realimá-los, não foi possível sem eles. Aqui nesse local, sempre os acidentes que ocorrem é devido à falta de freio ou problema mecânico mesmo. O Instituto Geral de Perícias esteve no local, recolheu o corpo e isolou a área. O trânsito ficou em meia pista durante toda a manhã.